Bom, meu nome é Tuco, eu tenho 25 anos e sou estudante de odontologia. É claro que, por eu ser garoto de programa, eu não sou lembrado de ser universitário. Sou lembrado por ser garoto de programa. É, é uma situação um pouco foda, assim, mas o que quer desfazer? Tem alguma outra alternativa? Depois que tu te dá conta, que em 30 minutos, uma hora, tu consegue tirar o que tu tiraria em, o quê? Uma semana de trabalho? Tu nem pensa em voltar pra uma carreira comum, carteira assinada. É, eu me considero, assim, um profissional de sexo mesmo. Até eu terminar a faculdade. O cliente que é mais frequente, assim, geralmente a gente costuma conversar mais, trocar ideia, né? Se conhecer um pouco melhor, mas se a gente encontra na rua, eu finge que não conheço, nem olho na cara. É desconfortável, né, cara? Não dá pra negar. E é um tipo de contato que o cliente não quer. Na real mesmo, eu acho que eu queria era me apaixonar. Seja homem, seja mulher, sabe? Foda-se. Não. O que eu preciso mesmo é de um colo pra eu poder deitar a minha cabeça, assim, e ficar quietinho, sabe? Sem aquele momento mais sereno. Tem, inclusive, uma música do Legião Urbana, que eu gosto muito, tem um trechinho dela que fala, assim, que é, ah, eu quero me encontrar, mas eu não sei pra onde eu vou. Vem comigo procurar um lugar mais calmo, longe dessa confusão, dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que eu não sou daqui. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João. Gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas. E eu gosto de meninos e meninos e meninos. E eu gosto de meninos e meninos e meninos e meninos e meninos. E eu gosto de meninos e meninos e meninos e meninos e meninos e meninos. E eu gosto de meninos e meninos e meninos e meninos e meninos e meninos. E eu gosto de meninos e meninos e meninos e meninos e meninos e meninos. E eu gosto de meninos e meninos e meninos e meninos e meninos e meninos. Obrigado.